Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT, o fingimento já não vigora. Não quero me separar de você. Não, Isabela, não quero magoar você mais. Só pelo amor verdadeiro. Fernanda, me escuta. Vale a pena se arriscar. Me escuta, me escuta, por favor. Você teve uma oportunidade comigo e desperdiçou. Nesta quinta, seis e quinze da tarde. Fernanda, quero te pedir perdão, mas de joelhos. Não me importa o que eu tenha que fazer para recuperar a minha desalmada.